Boa noite, me chamo Israel e sou morador de Cacoal, que fica em Rondônia, e o que vou contar aqui me deixou apavorado por várias noites e ainda hoje tenho medo, pois eu achava que as histórias que meus avós contavam para mim era tudo lenda, mas depois que vi aquele bicho correndo, tive a certeza que as lendas contadas por eles eram bem reais, tudo começou numa época de quaresma, eu e alguns amigos marcamos de ir numa pescaria, pois é costume em minha família comermos somente peixe ou ovo durante a quaresma, costume esse que seguimos até hoje, pois bem, ficou combinado de irmos pescar num domingo, e o nosso ponto de encontro seria num posto próximo daqui, que dá em torno de 20 minutos de caminhada, e que já é quase saindo da cidade, a hora seria às 4 da manhã, e dito isso, estava feito, não teria erro, já que tínhamos combinado pescarias antes, porém aquela mudou minha vida para sempre. No domingo acabei me atrasando, e já eram as 4 e 10 da manhã, ainda estava escuro quando acordei, mas com medo de me atrasar e achando que já estavam todos à minha espera, me arrumei bem rápido e saí para o posto, o caminho era normal, passava pelo meu bairro e seguia reto pela BR, para chegar lá era em torno de uns 20 minutos de caminhada, enquanto andava bem rápido, e sozinho, notei os cachorros latindo bastante, estava muito alto e diferente do habitual, porém como eu já tinha escutado eles latindo daquele jeito, nem me importei muito, só continuei a seguir o meu caminho, mas se soubesse que aqueles latidos eram como um aviso para mim, eu jamais teria saído de casa. Bom, continuei andando até chegar no posto, e lá não tinha ninguém, fui o primeiro a chegar, fiquei um tempo em pé esperando, mas logo depois fui para detrás da parede do posto, botei a minha mochila no chão e sentei em cima dela, aqueles latidos ainda continuavam a ecoar pela cidade, mas nem me importei muito, passando-se cerca de alguns minutos, o dia já estava quase amanhecendo, o céu escuro foi começando a ficar azul, e foi nesse momento que tudo aconteceu. Assim que começou a amanhecer, os latidos começaram a virem na direção onde eu estava, e foram ficando cada vez mais perto, e ao longe vi vários cachorros correndo em grupo, e à frente deles, algo vinha também, e aquilo veio vindo, e vindo, até que chegou em frente ao posto, e vi aquele estranho ser, que tinha as pernas tortas como esse, e as mãos dobradas, a cabeça daquele bicho me lembrou muito a de um javali, a única exceção eram as orelhas dele, que eram caídas, e muito grandes, aquilo me ignorou, e nem olhou para mim, só continuou correndo até se perder de vista, com medo fiquei com vontade de voltar para casa, mas assim que tomei coragem para sair dali, vi um de meus amigos vindo para o posto. Quando ele chegou, contei do que tinha acabado de passar por mim, e o mesmo diz que tinha escutado o latido dos cães, mas que não tinham visto nada, e ficamos ali à espera dos outros, e já amanhecendo, estávamos todos reunidos, contei a eles do bicho estranho que vi, mas nenhum acreditou, e mesmo de dia, fiquei com medo de ir pescar para aquelas bandas, pois foi para lá que o bicho tinha ido. Bom, caminhando por aquela estrada acabamos passando por um homem, que era velho e todo estranho, não sei se foi coincidência dele estar ali, mas foi muito assustador, pois achei que ele fosse o lobisomem. Nós pescamos normalmente, e ao final da tarde fomos para casa, e na noite daquele dia, novamente ouvi os latidos de cachorro, ainda hoje sempre escuto os cães na rua fazendo um grande alvoroço, e agora em época de quaresma é que eles ficam loucos mesmo, e mesmo não estando fora de casa, eu sinto muito medo, pois sei que os seus latidos devem ser para um lobisomem.